3 2 3 4 5 2 3 4 5 Amassados. Vou botar para dormir. Opa, vai dormir. Eu matei. Eu sou mobile, mas está tudo bem. Vai para o lobby de volta, rapaz. Opa. Achei aqui. Já vai para o lobby. Opa. Amassado, pai. Bora. Abre isso também. Se tomar nessa lapada. Abre aí, rapaz. E aí, rapaziada, deixa o likezão. Inscreva-se no canal. E segue no Instagram. Que eu vou ensinar meus métodos todos lá. Fechou? Tamo junto. Calma. Calma. Não vem com pressa. Vai tomar. Já tomou. Vai tomar. Ah, pô. Estou falando, mano. Vem devagar, cara. Vem devagar. Calma. 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 vai matar você também vai faltar só o último agora vou te amassar é isso buiazão rapaziada vamos que vamos tem mais cara aqui 31 nossa outra eu amassar você cadê o outro eu amassar você também ali opa um já foi só buscar o outro agora eu amassar você eu amassar mais um o cara patou a linha aqui deu um capa nele já pronto amassado e aí rapaziada a gente está sem isso puxa milen cadê o outro aqui 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 e oi 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 calma morene vocês estão muito agitados e aí e amassado é o próximo e aí 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 o e aí e aí e aí vamos lá a nossa vem vem você foi então você também vai já vai e aí a nossa fase ela deixa o likezão no canal a instalar efeitos pelo vocês o que ele me salva vai salvo então e ainda assim você não batei porque não dá pra papai Ah, um cateau de todas as formas. Aí, até andando você toma o cateau, rapaz. Olha lá, paradinho assim. Deitei de novo. Olha, já achei um. Vai, estrefa. Toma aí. Olha isso. Muita vida, pai. Toma. Vem, rusha de mim, pô. Vai, atira de mim então, você. Você que parece ser bom. Tá vendo? Bora. Descapinha. Vou retornar aí. Eu sei. Eu sei. Tá vendo? Eu tô ligado que você tá querendo atirar em mim. Ah, era outro? De novo. De novo. De novo. De novo. Tome então essa granadinha. De novo. De novo. Pra ver. Vai, dois, cinco. Para fazer. Vai, dois, três, quatro. De novo. Um cateau de caos. a gente tem mais aqui ó e a gente amassa e ele agachando o meu grupo na base do inimigo e amassei ele olha o outro lá amassei ele também então arremadinho aqui já é perigoso amassei que está em cima assassinado amassei 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 o outro oxe amassei 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 Deposita aí, faz a sua apostinha E é nóis, tamo junto Hum, se quiser é bom em garpeito, né? Eu vou machucir Cadê? A outra também Toma Deixa eu deitei Bora? Toma Na cara, rapaz Toma Toma Olha o outro Me rushando Muito fraco Muito fraquinho vocês dois, tá? Treinar mais aí Olha o outro, olha o outro Cadê o seu passeio? Matou um Eu sou um bobão que eu acho que tem Também não parou pra não testar Ele vai ser do set Mas é esse Vem, de novo, de novo Ah, bom Tomou, vai tomar granadinha Vai tomar granadinha Tá bugando o pixel Vai tomar granadinha É isso Botecão Vai tomar logo a espada Andando a bunda agora É isso Rapaz Dê que likezão Inscreve no canal Tamo junto É nois Tô 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 o opa toma na cara e como você também é que você é um eu faço para mim enquanto você é bom dá uma estrifadinha aí só uma estrifadinha que eu sei que você quer deixa eu te deixar de ser garoto toma aí eu vou sai desplotado na sua cara eu tirei fake que ele acha que eu tô trocando que pena que tem que ser assim ó e amassado no lugar dá uma baseada deixe o like e aí e aí e aí e aí você tá aí e 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 não quer morrer para uma bala de carapinha não vai morrer para mais é uma bicho você espera uma boa boa irmão toma na cara que é o próximo eu acho que ele para você abrir que eu vou arrancar seu capalite o pai mas não morre não é o granadinho não a granadinha né porque assim tá guardado aí eu tô mostrando a cara de banana e uma filha miadinha amassado aqui tá aqui tá aqui tá aqui menor tá aqui meu nome quase o cara lá Oh é ó miserável ó ó ó ó ó ó ó ó oi 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 e aí oi 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 e aí é isso e aí é é e é é é e aí o 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